Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje a nossa receita está simplesmente deliciosa e fácil de fazer. Um bolinho de limão de liquidificador. Bateu, tá pronto! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Para este bolo, eu vou usar 4 ovos, um copo de iogurte integral. Eu estou usando caseiro. Tem a receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês. Meio copo de óleo, dois copos de açúcar, dois copos de farinha de trigo, um pacote de gelatina sabor limão, uma caixa de leite condensado, suco de dois limões. E eu vou usar o copo de iogurte como medida. Então, este copinho aqui é a medida do bolo. E vou usar também uma colher de fermento em pó. Essa tampinha aqui é a quantidade de uma colher de sopa. Já vem a tampinha com o desenho da colher, podem ver lá naquela marca que a gente conhece. A receita completa vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Agora, no liquidificador, eu vou colocar os ovos, o iogurte, o óleo, o açúcar e a gelatina. E vou bater até misturar bem. Agora, venho com a farinha de trigo. E vou bater rapidamente. Dica! O bolo de liquidificador, quando você coloca a farinha de trigo, bate só um pouquinho, não fica lá batendo, batendo o teu bolo, porque senão ele vai ficar pesado. E não é isso que a gente quer. Nós queremos um bolo fofinho. Então, bate rapidinho. Agora, acrescenta o fermento em pó. Novamente, soma a batidinha de leve e está pronto. Agora, em uma forma de 20 centímetros de diâmetro, por 10 de altura, eu vou untar com o desmoldante caseiro. Tenho a receita aqui no canal. O link está na descrição e vai aparecer um card para vocês. Unto a forma e transfira o bolo. Agora, uma dica para seu bolo não derramar. Venho com água e passo no centro da forma e nas laterais. Aí, você vai perguntar, Maria, por que o bolo não derrama se eu passar água? Não sei. Aprendi com a minha avó e dá certo. Então, gente, passe a água no centro da forma e na lateral. E leve para assar, forno pré-aquecido a 180 graus, por 45 a 50 minutos. Ou até que você espete um palito e saia limpo. Bolo assado, vamos retirar do forno. Venho com uma faca para soltar. E deixe descansar uns 10 minutinhos para ficar morno. Agora, transfiro para o prato. Vou fazer umas raspas de limão e vou reservar. Agora, vou espremer o limão. Então, eu tenho dois limões aqui. No liquidificador, eu coloco uma lata de leite condensado. E o suco de dois limões. E vou bater. Agora, cobre o bolo. E o suco de dois limões. E o suco de dois limões. Vamos. Vamos. Vamos cortar um pedaço para ver como ficou? Oba, vamos! E olha, gente, que bolo bonito! Macio e fofinho, gostaram, meus amores? Espero que sim, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, vou comer bolo!